Vantagens em ser criança Quando você é adulto, você só pensa em uma coisa Como eu queria ser criança de novo? Porque ser criança tem muitas vantagens Como, por exemplo, dinheiro é só pra balas Ai que filha, sua mesada Eu vou comprar tudo em bala Outra vantagem Todo lugar pode ser sua cama O chão pode ser sua cama O sofá, o carro, o tapete Onde você quiser E não importa onde você durma Você, magicamente, sempre acorda na sua caminha Como eu vou parar aqui? Mais uma grande vantagem É que você pode ser totalmente sincero Com todo mundo e quando você quiser Mamãe, mamãe O que foi, filho? Porque a cada dia que passa Tem mais rugas na sua cara E quando você é criança Você não precisa se preocupar com nada Não precisa se preocupar em fazer comida Oh, mãe Calma aí, tô vendo a novela Oh, mãe Ai, o que foi? Eu tô com fome Ai, tá bom, eu vou fazer a janta Eu vou botar no desenho Não precisa se preocupar com horários Se arruma logo que daqui a pouco vamos sair, hein? Tá bom Uma hora depois Filha, já se arrumou? Ai Esqueci Na verdade, só um horário importa para uma criança Ô, mãe O que foi agora? Você já almoçou Eu sei, mas já tá na hora do lanche Nossa, filho Mas você também toda hora quer comer? Pra onde vai toda essa comida, filho? É, criança gosta de comer Ser criança é muito bom Então, se você é criança Aproveite muito Porque quando você crescer Isso aqui te espera Eu tô te esperando Se inscreve nesse canal Acho ele sem graça e feioso Coitado do pé de pano Já sei O que?